E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, hoje eu tô muito de boa, por quê? Porque hoje a gente vai dar um rolê de XJ e eu vou conversar com vocês um assunto inédito aqui no canal Que é coisa que eu vou ter que fazer da XJ que a gente nunca fez antes Eu falei que ia pintar a roda e eu vou pintar a roda, só que eu tenho que resolver mais coisas na moto também E como pintar a roda exige tempo da moto, vou ter que deixar a moto parada uns dias Vamos aproveitar o embalo e vamos fazer mais coisa na XJ Bom, vamos pegar ela ali agora, vamos dar uma volta, vamos dar uma celeira porque a XJ quer berrar, bora lá! Bom galera, igual eu tava falando, eu preciso trocar algumas coisas da moto Só que pra fazer essas trocas aí, a gente vai precisar de um tempo livre, mano Pra levar a moto, pra deixar na oficina e ficar uns dias Que nem no caso aqui, ó, a buzina não tá funcionando Beleza, a buzina não tá funcionando, mas a buzina é jogo rápido até pra arrumar, só trocar a buzina Agora, tem outro lance que a galera tá me cobrando, sabe? A galera quer ver acontecer, que é pintar as rodas E o lance de pintar as rodas requer 5, 6 dias com a moto parada E tipo, como eu sempre tô postando motovlog aqui no canal Acaba ficando um pouco complicado pra mim, sabe? Daí eu tenho que pegar e tirar um tempo livre pra me pegar E deixar os vídeos de moto em dia, né mano? O que dá pra gente fazer, vocês podem me ajudar com isso É vocês comentarem aqui abaixo dúvidas, perguntas que vocês têm Porque geralmente meus motovlogs sempre são baseados em algum assunto aleatório que vocês querem saber Por exemplo, assim, vou vender o jack, vou, sei lá, trocar o áudio, entendeu? E a gente sempre acaba fazendo um motovlog ou outro, nesses assuntos Então, se vocês quiserem comentar, deixar aí abaixo perguntas, eu vou tá lendo E os assuntos mais criativos, eu faço um vídeo sobre isso também É, isso facilita a gente pegar e conseguir algum tempo livre pra pegar e levar a XJ pra oficina, né mano? Pra pintar as rodas e trocar a buzina Porque a buzina, como vocês lembram, o negócio estragou uma vez lá no fluxo das universitárias Estragou, mano! O negócio parou de funcionar, simplesmente parou de funcionar Lembro que uma menina foi buzinar a XJ lá no meio do fluxo E parou, mano, tá ligado? Saudades da época do fluxo também, não tem mais Pra galera que fala, ah, não vai mais no fluxo das universitárias Não tem mais, acabou, acabou, já era Bons tempos, né galera? No passado tem muita coisa da hora Tiozinho, aqui não é lugar de atravessar não, não adianta é de cara feia também não, tá? O cara entrando no meio dos carros, tá ligado? E o pior é feio pra você ainda Vai entender Vai entender, doidão Então eu sei que a gente tá, tipo, bem enroscado nessa parte pra pintar as rodas por causa disso Por tempo de pegar e deixar a moto parada, mano Deixar a moto parada é urso, tá ligado? Não é motovlog, não é louco da cabeça Não é sem moto, mano, não é ninguém, tá ligado? Sem XJ Isso que é tenso De carro, tá ligado? Dá pra fazer algumas coisas Mas os rolê de carro não bombam igual os motovlog, tá ligado? Por mais que os motovlog também não bombam Os rolê de carro bombam menos É, mano Então, meu canal não é de carro, né? Não é de carvlog O carro é pra gente fazer nossas coisas Correria do dia a dia Às vezes alguma atrapalhada ou outra Mas não é o principal O principal é aqui, o XJ e a Todayzão Pena que a Today, o microfone não funciona nela, né? Porque a Today, o microfone é interesseiro Não funciona na Todayzão Só funciona na XJzão Na Todayzão fica dando interferência Fica... Se acelera o negócio da interferência, mano Caramba, choveu pra cá, velho Olha aqui, tá molhado o asfalto Moio Literalmente Literalmente moio Literalmente XJzão passa berrando, hein, tio? Cê é louco Causa muito, mano O negócio causa demais, moleque Olha Nossa senhora, XJzão Calma, XJzão Calma Olha Mano As faixinhas brancas Tem que tomar cuidado, né, mano? Aqui, ó Pra quem não conhece São as cataratas do Iguapó De Londres Já viram as cataratas do Iguapó? É aí mesmo O povo aí Dá pra tomar um banho Dá pra você lavar a sua bike Dá pra você dar um trato na sua moto Dá pra você se divertir com a família É quase um parque aquático, aquilo ali, mano Dia de domingo Loucura, loucura Ideia mesmo Não compensa Se você atravessar o Brasil Só pra dar um tibum ali Olha Moleque O negócio passa aterrorizando tudo Então Eu vou precisar levar A XJ pra trocar Essas Paranauia aí Da buzina e da roda Que a gente tem que pintar Mas pra isso a gente avisar Um tempinho livre Um tempinho pra deixar a moto Tranquila Pra poder levar na oficina Porque A gente vai ter que ficar longe da XJ Infelizmente Infelizmente a gente vai ter que ficar uns dias sem XJ E sem buzina é meio complicado, né mano Vocês viram? Já não dá nem pra buzinar pros carros Sorte que a moto faz muito barulho E aí o pessoal abre o trânsito É mais tranquilo Pessoal, tem gente que reclama do barulho, mano Mas o barulho Ele dá muito mais segurança Pra você que tá andando de moto Sério Você anda muito mais seguro, sabe? O pessoal te respeita muito mais Se você não tem um escape barulhento Mano, você dá uma cada fechada, mano É umas fechadas muito loucas ainda por cima Ó É O negócio passa como? Passa derretendo tudo no corte No barulho Pesado, hein, filho? É Ó Nossa senhora É barulho que não acaba mais É barulho que não acaba mais O negócio só vai berrando Pronto Tchum, tchum Vamos aqui, vamos aqui Tem um mano fazendo pela de uma filmagem ali Tchuk, tchuk Ó Mas já sai no fundo de tchijota Louco Louco da cabeça Falando em louco da cabeça Pra você que é louco da cabeça Ainda não tem a camiseta do canal Ou a blusa 021 Vai no primeiro link da descrição Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil Tá muito top Vai lá no meu site Loja021.com.br E garante a sua Você vai ajudar o canal grandão Garantindo a sua camiseta Vai ajudar muito Muito, muito mesmo galera Muito, 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 muito Vou ver o tchijotão daquele jeito né tio O asfalto aqui tá molhado Tem que tomar um cuidado Tomar um pouco de cuidado com o asfalto molhado Porque é meio perigoso né mano Meio perigoso A moto tem um pneu largo Um pneu liso E pra escorregar E pra escorregar é dois palitos Escorrega muito fácil Muito fácil mesmo Principalmente nessas faixinhas brancas aqui Nessas faixinhas brancas que o cara cai Onde que ele vai passar aqui? Ele vai passar na frente da casa Na antiga casa brake Que era a casa brake Não é mais Vou mostrar pra vocês Onde que era a casa brake Não é mais hein gente Vai bater na porta e fala E não mora mais ninguém aqui O moleque foi pros Estados Unidos Mas essa casa aqui ó Era essa aqui parça Já tem gente morando aí já Mas não é youtuber não Grande né mano Loucura Não é passando tchijota no bairro desse Que os cara acham que é ladrão já mano Tem aquele favelado Aquela moto agora entra lá Essa moto é muito escandalosa mano Xjotão né tio Xjotão nasceu pra causar né mano Pesado E a câmera tá gravando pelo menos Nossa a câmera tá gravando Vitória pra nós né câmera Loucura meu filho Que Deus nos livre das viaturas Amém É filho Eu não aguento mais tomar multa Tomando tchijota Essa aí é tomar multa Levou muita multa hein Outro negócio que eu tenho que levar Pra fazer na tchijota também É lubrificar a corrente Porque eu sinto que minha corrente Tá bem seca assim sabe E ela tá precisando de um trato Então vai ter que levá-la pra lubrificar também Vai ter que fazer tudo Na paulada só Tá ligado Acho que eu já vou aproveitar E fazer aquela tal da revisão né mano Fazer uma revisão na moto E aí na revisão eles dão um trato nos cabos de acelerador Freio Essas coisinhas assim sabe E o negócio acaba ficando bem chique mano Acaba dando uma boa diferença E eu acho que é bom né Às vezes a gente fazer alguma revisão na moto Mesmo sem ela estragar Porque assim a gente evita De estragar né mesmo É muito melhor ser evitado Que você tá no meio da rua E o negócio dá pau Calma aí tchuzão Eu tô passando Muito melhor prevenir Do que remediar Você é louco tio O negócio passa causando aí Essa é minha moto tio É por isso que eu parcelei esse aqui Ixi os caras não deixam nem passar mano Da PCX É PCX eu sei Isso aí é louco o negócio Passou aterrorizando tio E mais um sinaleiro aqui Pra avaliar né mano Se não tiver sinaleiro no vídeo Não é o nosso rolê né mano Toda vez aquele sinaleiro delay É o negócio é foda É foda é foda é foda Bom vamos esperar esse sinaleiro aqui né Vai sinaleiro solta nóis Sinaleiro soltou E agora eu mando a motinha estranha Valeu mano da motinha Manda motinha soltou nóis Mas daí entra o cara ali no meio ali Vamos lá tchuzão Tá virando carreta aí Carreta essa aí mano É caminhão Esse áudio aí mano O cara tá virando caminhão doido Vocês estavam com saudade do corredor É um corredorzinho aí De leves De leves Não posso abusar muito né galera Porque Vocês sabem né mano Não pode fazer imprudência no trânsito Então por isso que a gente passa corredor ali Tipo Faz um eco e tal no meio dos carros Mas a gente não tá tão rápido assim Dá muito medo sabe E outra aqui eu também tenho vocês né mano Pensou deixar 5 milhão de pessoas Pra trás Só porque eu resolvi dar uns aceleros no trânsito Ia ser chato né Não ia ser bacana Nem ferra Aí também XJ Como sempre brava E bom galera Vamos encerrando o vídeo por aqui então Se você gostou Já sabe Deixa o like Que é muito importante o seu like Beleza Beleza Vamos nessa então Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri